Apesar de não ser um grande momento para o mercado das altcoins, é sim um excelente momento para você fazer o seu Dior e se antecipar a futuros movimentos de mercado. Numa dessas pesquisas, eu encontrei uma criptomoeda muito interessante com integrantes dentro da sua equipe que já participaram de YouTube, Google, Coinbase e alguns de seus tokens pagam uma remuneração para os seus detentores só de estar na sua carteira. Se você ficou interessado, é só me encontrar logo após a vinheta. É rapidinho. Seja muito bem-vindo. Oficialmente você está aqui na Liga Cripto. Eu me chamo Mário. Muito prazer, caso você não me conheça. E se você já conhece o trabalho aqui da Liga, solta aquele likezinho logo no início para ajudar a gente a espalhar esse vídeo YouTube afora. E é claro, se você ainda não conhece, cogite se inscrever, ativar o sininho porque aqui a gente solta informação relevante todo dia sobre o mercado de criptomoedas. Certamente você vai gostar. E fechando esses recados iniciais, todos os nossos benefícios estão aqui no Linktree da Liga Cripto. Não caia na garra de scammers que ficam zanzando aqui nos comentários. Não, não, não. É tudo no Linktree. Temos o Plano B com conteúdo novo adicionado, com descontinho aí para a Família Liga. Temos aqui o link para a Bybit, para a criação da sua conta na Bybit, caso você não tenha. Se você não sabe, a Bybit é o nosso parceiro aqui, a nossa marca parceira para a plataforma de trade. E você criando a sua conta, deposição de 50 dólares, você fica elegível a ganhar 15 dólares. E para fechar o Clube de Membros reformulado, se você assinar o plano de inspetor ou qualquer um acima, você já fica elegível a entrar no nosso Clube VIP com muito mais troca, informação, dados on-chain. E vamos para o vídeo! Bom, família, já dentro da plataforma do Token Matrix, uma plataforma de análise de mercado com inteligência artificial que eu já uso há um bom tempo e sempre trago aqui no canal, só comentando para quem ainda não me viu utilizar. Mas, basicamente, eu listei aqui, eu dispus essa ordem de criptomoedas para que eu visse de maneira clara a maior variação no seu TM grade, ou seja, na força relativa daquele projeto. E aí não é para qualquer momento. Eu estou analisando esses projetos dentro da categoria trader, então é mais curto prazo. Se a gente vai para investidor, a gente tem uma visualização mais de longo prazo. Então, dentro da categoria trader, curto prazo, teve um projeto que me chamou a atenção com o TM grade de 83,80. O único, dentro dessas grandes variações que eu vi aqui, que ainda está com sinal de trade aqui, Bullish, a gente vai passar para o gráfico mais para o meio do vídeo, mas a gente vai passar por alguns pontos que me chamaram a atenção desse projeto, levando em consideração que eu simplesmente não me jogo no mercado, porque tem uma boa avaliação, porque aqui está falando sinalzinho Bullish, eu vou entender que projeto é esse e, para mim, a surpresa é bem interessante. Trazendo para vocês aqui em primeira mão a Origin Protocol, com o seu token, um dos seus tokens, OGN, está no ranking 359, market cap de 64 milhões, então a gente está falando de um projeto que é viável a gente imaginar em um 10x, a gente estaria falando de um mercado de 640 milhões, dentro do mercado cripto, isso é baba. Temos um supply em circulação com pouco mais de 500 milhões e o seu supply máximo é de 1 bilhão de tokens. Se a gente olhar aí dentro da história, em termos de preço da OGN, a gente pode ver que ela já atingiu 2,95 dólares na sua máxima e hoje periga aí por volta de 12,13 centavos. Fazendo uma leitura rápida aqui, um resuminho do que se trata esse projeto, a Origin Protocol desenvolve tecnologias Web3 com a intenção de trazer tokens não fungíveis, NFTs e finanças descentralizadas para as massas. As ferramentas exclusivas do protocolo e as diversas parcerias ajudam na realização desses objetivos. O Origin Protocol tem dois produtos principais, a Origin Story, governado pela OGN, um token, e a Origin Dollar, governado pela OGV. Então a gente vai entrar aí dentro desse tokenomics, dessa economia, entender esses propósitos melhor. Já no seu site principal a gente pode ver, integrando os próximos 100 bilhões de usuários à criptografia, que a gente tem acesso não só ao seu portal de NFT, mas também DeFi. Não vou entrar aqui nesse vídeo específico, mas basicamente o que é interessante a gente saber aqui é que só de você rodar o token OGN, você ganha parte das taxas da plataforma do Story, que é o seu marketplace aqui de NFTs. É como se de certa forma você se tornasse ali sócio do marketplace. É bom a gente pontuar que, diferente do que a OGN fala aqui, a plataforma NFT que quebra recordes, a gente pode contextualizar melhor isso, a gente tem que entender esse contexto de quebrar recordes, talvez pela dinâmica de recompensa aos seus usuários, bacana, mas em termos de movimentações de volume, se ela de fato estivesse em número 1 aí do mercado, a gente saberia, e não é ali um projeto extremamente conhecido. Então temos que a OGN voltada para a sua plataforma Story, para o seu marketplace de NFT, é o seu primeiro token, também tem utilidade, a gente pode ver nessa questão de receber parte das taxas. Passando agora para o segundo token, a gente tem o OUSD, que é uma stablecoin lastreada em dólar, obviamente, e essa sim é uma parte muito interessante desse projeto que eu achei, porque basicamente só de você rodar os seus dólares, os seus dólares Origin na sua carteira, seja uma carteira de Ethereum, você já ganha recompensas. Como eles dizem aqui, o Origin Dollar simplifica o DeFi, eliminando a necessidade de staking ou bloqueios. Mantenha o OUSD em uma carteira qualquer de Ethereum, ou solução de custódia, e observe o seu saldo aumentar todos os dias. Segundo o site da Origin Dollar, a gente já tem um pouco mais de 34 milhões de dólares em carteiras, ou seja, em carteiras diversas dentro do ecossistema Ethereum. E, obviamente, pela simplicidade, esse rendimento não poderia ser algo altíssimo. Então, a gente está falando aí de algo em torno de 5% ao ano, mas, como eu disse, de maneira muito simplificada. Só de você manter o seu caixa em OUSD na sua carteira. Por fim, temos o token OGV, que é um token de governança do ecossistema Origin, que você, esse sim, pode fazer o staking, e você ganha taxas conforme o crescimento da economia do OUSD. E olha só o que aconteceu apenas em março de 2023. A Origin Story lançou o Eternals NFT Marketplace, negociação OGN Spot Margin lançada na Huobi. Os Origin Story Marketplace são gratuitos para configurar por um tempo limitado. O OUSD ganhou 13,1% de APY nos últimos 30 dias. É verdade, se você entrar aqui nessa plataforma, clicar em Start Earning e clicar aqui em 30 dias, você vai ver esse APY, desculpa, de 13%. Os detentores de OGN aprovaram propostas para cortar taxas de mercado e subsidiar recompensas de apostas, de staking no caso. O Curve OGV Ethereum Pool rende até 50% de APY com novas recompensas de CRV e o Orange Ether está sendo desenvolvido publicamente. Acompanhe em nosso Discord. Só para contextualizar, esse Origin Ethereum é um novo produto de rendimento denominado em Ether que estamos entusiasmados em trazer para o mercado DeFi. Mas a gente ainda não tem muitas informações, eles vão revelar aí nas próximas semanas. Falando de comunidade, quase 170 mil seguidores para o mercado de 60 milhões, num projeto pouco conhecido, na minha opinião, eu acho que é um ponto forte. Vale ressaltar que na plataforma de API aqui da Orange, eles têm aqui todas as exchanges descentralizadas, que o seu token é comercializado, as centralizadas também, e vem aqui com informações de transparência, como vai ser feita a liberação desses tokens, o que eles têm aqui em termos de e-staking, as principais carteiras envolvendo o projeto, seja da fundação, seja do time, de investidores, dos parceiros, enfim, ponto positivo nesse sentido para a Origin Protocol. E para fechar, não é ali um grande ponto, um ponto fortíssimo, mas eu sempre gosto de ver projetos que estão contratando, independente das vagas. E só para exemplificar o porquê que eu acho isso importante, a gente pode pensar agora na revelação dos dados econômicos americanos. Todas as vezes que as vagas de emprego geradas vêm acima da expectativa, significa que a economia está aquecida. Logo, se eles estão contratando mais do que o esperado, é porque, de fato, a economia está forte. Trazendo para esse exemplo, na Origin Protocol ou qualquer outro projeto de criptomoeda, se você vê eles contratando, seja uma, duas, três vagas, mas pelo menos contratando algum número de pessoas, significa que eles estão em expansão, significa que eles estão tendo crescimento de demanda. E se não estão contratando ninguém, não significa que seja o fim do mundo. Mas é um ponto interessante de você observar aí que normalmente as pessoas não olham nesses projetos. Por fim, como eu disse, só para pontuar no último vídeo, eu falei do risco ali dentro do mercado das altcoins. O Bitcoin, nesse instante, para mim, é uma melhor aposta. Lembrando que eu mostrei no último vídeo, no gráfico semanal, aqui eu estou dentro do gráfico, de quatro horas, e a gente está esboçando aqui esse rompimento da resistência. Mas eu ainda acho cedo para cantar uma vitória ali no curto prazo para o mercado das altcoins, porque seria interessante que a gente encontrasse suporte aqui no topo desse triângulo. Então, família, só comentando isso para a gente ter cautela. E entrando aqui no gráfico da Origin Protocol, a gente pode observar de maneira clara que ela vinha aqui numa tendência de baixa e agora, quer dizer, agora não, mas nos últimos dias, lembrando que eu estou no gráfico aqui de três dias para a gente ter mais informação, mais dados, a gente pode perceber que desde o dia 30 de dezembro de 2022, ou seja, no finalzinho de 2022, a gente viu aqui uma reação do projeto fazendo uma formação aqui de topo ascendente em relação a esse topo prévio. Mas a grande questão é se a gente vai consolidar isso aqui como um fundo ascendente e aí o próximo passo seria romper essa resistência aqui por volta de 15 centavos, tá? Caso a gente consiga passar por essa resistência de 15 centavos e dar continuidade a esse momento, né, a essa tendência de alta, eu espero que a gente encontre resistência novamente por volta de 21 centavos, 22 centavos. Como ponto positivo, vale a gente destacar que aqui no MACD a gente está muito próximo de ter ali um bullish cross, ou seja, a linha azul passando pela linha vermelha o que traria um bom momento para a OGN. Além disso, utilizando aqui as nossas três médias que o Rodrigão gosta muito também, 9,21 e 52, a gente pode ver que é de 9, que essa esverdeada está prestes a cruzar a média de 21 períodos. E se isso se confirmar, a gente vê aí uma força de curto prazo. Só para fechar o nosso vídeo rapidinho, família, essa pontuação no token matrix em relação à categoria trader se dá muito por conta da análise técnica. Então, de fato, nas linhas gráficas, o projeto está muito forte, enquanto quantitativamente uma pontuação bem fraquinha aí, 27,19. No caso de investidor, a gente tem um grau fundamental 0,70, grau de avaliação 82,11, um grau tecnológico 71,36, uma média ali de 72,20, que é ok. Lembrando que eu gosto de projetos acima de 80, só que é aquela história, né? Não há como ter recompensas sem correr riscos, então às vezes a gente corre um risco a mais, apesar do momento não ser ali o momento mais oportuno, me parece ser um bom projeto para ficar de olho. Grande beijo, grande abraço, família. Se curtiu o vídeo, não deixa de dar o like. Lembrando que mais tarde tem a live do Rodrigão atualizando tudo para vocês de Bitcoin e mundo. Então, fique ligado. Grande beijo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho